Voltando agora com a categoria GP Lite e GP Master, abertura de boxe agora 20 minutos para o Q1 Dessa categoria GP Lite com o GP Master, nós temos aí 46 pilotos participando dessa categoria E aí nós tivemos aí os treinos livres, portanto tivemos separado por duas baterias diferentes já Porque era muito piloto uma bateria só e agora no Qualify larga todos Olha a fila de moto que está fazendo aqui, realmente 40 pilotos, é muito piloto Tive agora os pilotos em fila indiana saindo do boxe, todos eles aí temos venezuelanos Temos pilotos brasileiros, uma fila grande aqui, a gente já vê, Gustavo Herrera já saiu Edson Luiz também já saiu, Otton Russo, Sidney Sigliano, Alessandro Ferraz, Alessandro Tenebra Todos esses pilotos já estão na pista, já vem buscando abrir a volta, primeira volta para tentar a classificação para o Q2 Como a gente disse, vale lembrar, os oito primeiros aqui do Q1 tem a vaga garantida no Q2 Isso na classificação geral Uma classificação, nós temos aí uma categoria GP Lite com GP Master, nós temos duas categorias juntas numa só E aí os oito primeiros acabam classificando para o Q2 da GP Lite que acontece às 5 horas da tarde 10 minutos, onde os oito primeiros em 10 minutos vão conquistar o melhor tempo entre eles E aí define os oito primeiros, junto a partir do nono colocado do Q1 até o último colocado Que é o piloto que tem que classificar com uma margem de 15% do pole position Então até o momento agora nós fizemos aí o Marlon Felizardo que abre a sua primeira volta com 133.489 Nós tivemos no quarto treino livre o Renato André Gueto com o 1.23.358, foi o mais rápido E com ele sempre brigando ali nós tivemos o André Paiato Também que era cada um em uma bateria buscando o melhor tempo Então agora os dois pilotos juntos agora no Q1 para ver agora quem vai conquistar Aí ser o mais rápido, primeiro se garantir para o Q2, tem que garantir para o Q2 os oito primeiros e depois Aí sim, no Q2 tentar garantir a pole position Por enquanto o Marlon Felizardo na primeira colocação abriu a sua primeira volta Vem para uma parcial rápida, Gustavo Herrera também vem para uma parcial rápida Gustavo Herrera na quinta colocação José Ferruti, Gustavo Herrera já abre, já primeiro colocado na sua segunda volta 1.25.422 A gente vê aí o Gustavo Herrera na imagem do vídeo, número 93 Gustavo Herrera que tem 33 anos Da Motrix Sigliano, Kavazak ZX10R A gente vem atrás do numeral 14 Já vem tentando buscar uma volta mais rápida Gustavo Herrera na primeira parcial mais rápida também Vem tentando acelerar, já vai Fez a junção, já vai para o Pinheirinho Já foi para a esquerda, o Pinheirinho Marlon Felizardo na segunda colocação Sidney Sigliano, desculpa André Escomparin, que agora passa tantos pilotos André Escomparin na terceira colocação Diogo Ramos em quarto Matheus Piva quinto Sidney Sigliano sexto Alessandro Ferraz sétimo Nelson Tenebra oitavo Muito trânsito Sendo muitas motos na pista Então agora Gustavo Herrera já vai entrando problema para ultrapassar os pilotos mais lentos Não vem uma parcial boa Não fez a segunda parcial boa Para poder melhorar a sua volta Os pilotos tem que tentar buscar uma pista limpa Para poder fazer o seu melhor tempo Porque é complicado Tem muita moto na pista E aí o piloto que souber Também abrir uma diferença para o piloto à sua frente E aí tentar fazer uma volta rápida Para poder se garantir Principalmente se garantir entre os oito primeiros A gente vê um monte de motos juntas E aí você tem a opção de ultrapassar todos E ser o primeiro da fila Ou tirar a mão E esperar aí Tentar abrir um espaço Para que você possa fazer uma volta rápida Sozinho Sem ninguém para te atrapalhar Enquanto isso o Marcelo Cortez Já na segunda colocação Marcelo Cortez com um 27,519 Na sua segunda volta Gustavo Herrera fecha a terceira volta Ela vem em uma primeira parcial mais rápida Gustavo Herrera que deve Por enquanto pela primeira parcial Pode baixar o seu tempo Herrera que está 1,25428 Eu acredito aí que os oito primeiros Deva estar Para você se garantir Entre os oito primeiros Ele virá na casa de 1,24 Se o Gustavo Herrera Conseguir fechar a casa de 1,24 Ele está garantido Quanto isso nós Podemos ver aí Numeral 77 A frente Desse grupo Puxando essa fila toda aí 77 Que é o Flávio Sucar O Flávio Sucar Da equipe HPN Racing Team E olha o que tem de moto A gente vê aí Os pilotos se aproximando do Pinheirinho Fazendo a cor do Pinheirinho E olha o Marcelo Cortez Fazendo a trajeira Renato Andergueto Olha o que balança Cortez Perde o ponto de frenagem Renato Cortez acabou perdendo Marcelo Cortez Desculpa Acabou perdendo o ponto de frenagem Do S de baixa E aí complicou essa volta Renato Andergueto na primeira colocação Renato Andergueto conquista aí 23,952 Eu estava dizendo que quem Virasse na casa de 24 Já estava garantido Renato Andergueto já vira 23 23,952 Renato Andergueto já pode encostar E eu diria que já está Praticamente classificado Pro Q2 Segunda colocação Gustavo Herreira Vitor Braga A gente vê aí o numeral 7 Vitor Braga Carioca Vitor Braga Que está na nona colocação No momento Vitor Braga Que é da Master Vitor Braga da Master Na décima colocação agora Vitor Braga Com 28,179 Atrás do Marcelo Cortez Marcelo Cortez Que já caiu pra sexta colocação André Paiato Já em segunda colocação Com 1,25,3,4,1 Então nós temos Renato Andergueto em primeiro Com 1,23,952 Depois André Paiato em segundo Com 1,25,3,4,1 Gustavo Herreira Com 1,25,4,2,2 Na quarta colocação Wesley Godoy Com 1,26,4,4,3 Quinta colocação Henrique Castro Com 1,27,404 Sexta colocação Marcelo Cortez Com 1,27,409 Sétimo Helder Cabreira Com 1,27,409 Oitava colocação Marlon Felizardo Com 1,27,65,2 Tirando seu vídeo É o número 66 Alessandro Ferraz Não, 1,65 E assim Nós temos aí O Carlos Barcelos Carlos Barcelos Aí atrás Marcelo Cortez E depois O Vitor Braga O Vitor Braga Da categoria Máxim Lembrando Dos pilotos Da categoria Máxim Pilotos Acima de 48 anos Que é Que corre junto Com a GP Light Partido desse ano Corre junto Com a GP Light A GP Light Então 15% É O tempo De classificação Da Teocorte Então O segundo tempo É 2,5 E hoje Nós temos aí 47 pilotos Em pista 47 pilotos Na pista Por enquanto O tempo De corte Já o Polo Imposition Que é o Renato Andrigueto Que fez 1,23,952 Ele vem com a primeira Colocação 1,23,952 Vou passar aqui No meu vídeo Deixa eu ver O tempo de corte Não tenho mais Para saber Tempo de corte Mas enquanto isso Os pilotos vão passando aqui Renato Andrigueto Na primeira colocação André Paiata Em segundo Gustavo Herrera Em terceiro A gente vê O Sidney Sigliano Da categoria Máxim Númeral 3 Andrigueto Aqui nos boxes Viu Cesar É Andrigueto Já praticamente Já parou Vai esperar o Q2 Andrigueto Que está com 1,23,952 Conversando com o Piti Que eu juro Que ele está aí Tirando o box Pergunta para ele Como é que está Ricardo De repente Ver como O que ele acha Para o Q2 Porque ele está garantido Já no Q2 E é um que vai brigar Pela pole position O Renato Andrigueto Vai brigar pela pole Isso aí Estou aqui ao lado dele Está tirando a luva Conversou com o Pitico Que é o chefe da equipe Como é que está Como é que está a situação Aí Renato Tempo muito bom Aí já te garante No Q2 Tem muita gente Entrou muita moda A gente costumou Fazer os treinos livres Hoje Dividido Grupo A e Grupo B E hoje Agora que ele virou As 40 A moto ficou meio pesada Muito tráfego Muito tráfego Mas acho que dá para Esse tempo Acho que dá para garantir O que é o Q2 Vamos ver Aí Vai lá Boa sorte César Acho que dá para garantir É brincadeira né Ricardo Está garantido O programa em 23 Porque no treino livre Só ele E o André Payato Que conseguiu virar Na casa em 23 Também É E ele é o mais rápido Um dos mais rápidos Durante o final de semana Toda né É Então o Renatinho Está garantido Renatinho que participou Da GP Lite Ano passado Fez algumas provas Sofreu um acidente Em Brasília E acabou Depois abandonando O campeonato E aí volta Com força total Esse ano E vai tentar Conquistar a pole position Aqui em Curitiba Enquanto isso É o que ele falou Tem muita moto né Tem Nós estamos falando aí 47 pilotos Quase 50 pilotos Na pista E aí É É Concordo com o Renatinho Que pega muito tráfego Mas tem que saber também Usar Ser um pouco malicioso E tentar A gente vê aí O piloto da Ducati Passando reto Perdeu O ponto de frenagem Também E aí Tendo um problema Voltando Abortando Sua volta né Acabou Abortando A sua volta Númeral 5 Que é o Ricardo Levy Ricardo Levy Com uma Ducati 1198S Vamos ver agora Por enquanto André Guieto Vem na primeira colocação Payata em segundo Herreira Na terceira colocação Léo Oliveira Léo Oliveira Numeral 18 Aparecendo na quarta Colocação E olha Temos uma queda Temos uma queda O estado do Venezuela Que já não estava Classificado Desculpa Estava classificado Não estava classificado Para o Q2 A gente vê o Sidney Sigliano Brigando Com o número 87 Sidney Sigliano Número 3 Com o Alberto Braga Os dois aí da Master Buscando uma melhor Colocação do grid Sidney Sigliano Na décima sete A colocação E Alberto Braga Na décima nona Sidney Sigliano Tem um 27 1514 E Alberto Braga Um 28 070 Sigliano Vem fazendo aí A curva do Pinheirinho Fazendo Alberto Braga Betoje Atrás dele Tentando buscar O melhor tempo Eles que estão fora Do Q2 Por enquanto São os pilotos da Master Primeiro e segundo Piloto da Master Na verdade Sigliano Vem conquistando Primeira colocação Na Master E o Betoje Alberto Braga Na segunda colocação Agora a gente vê O André Escobo Com o Parim Numeral 13 Que está na terceira colocação Com 1 25 308 Na terceira colocação Com a sua Kawasaki Vai fazendo Curva da Vitória Entrando Na reta do Boxer Vai fechar Sua volta Ele tem Um 25 308 Vai fechar Um 29 673 É Pega muito tráfego A gente vê Agora ele tem a pista limpa Agora é hora de tentar Fazer uma volta rápida E ver se melhora Apesar que Nós temos o oitavo Colocação O oitavo colocado Que é o Flávio Succaro Flávio Succaro Númeral 77 Na oitava colocação Com um 25 889 Depois na nona colocação Tiago Pavanelli Com um 25 9 613 Então esses são os pilotos Que estão brigando Para poder entrar Eu diria aí Na casa de 25 Nós temos o terceiro colocado Até o nono colocado Virando na casa de 1 25 Terceiro colocado Esse aí do vídeo André Escomparito Um 25 308 Depois nós temos Gustavo Herrera Um 25 422 Na quarta colocação Léo Oliveira Um 25 633 Na quinta colocação Paiato nos boxes Aqui também É Paiato também Garantido Praticamente Com o Q2 Paiato Não sei se deve voltar Acredito que não Cesar Pode falar com ele Rapidinho aqui Como é que foi o treino Nessa primeira parte Paiato É Eu economizei Voltas né Porque logo tem o Q2 A pista Consegui achar um buraco Porque tem muitos pilotos Mas é bom É O campeonato é isso aí E Se preparar aí agora Para um pneu melhor Para o Q2 Buscar Uma boa largada amanhã Legal Esse é o André Paiato Cesar É Lembrando que o buraco Que ele procurou É o buraco entre um piloto e outro Né Ricardo Não é um buraco na pista Não É um buraco entre Pilotos Para fazer uma volta rápida Ele que virou na casa Chegou a virar na casa de 23 Nos treinos livres Que acabou fazendo 24 Sabe Que dá para virar mais rápido Que aí ele vai tentar Para virar mais rápido No Q2 Que é poder brigar pela pole Junto com o Renatinho André Gueto Também a gente Gustavo Herrera Deve entrar na briga Pela pole position O André Escomparim Que apareceu também Pode brigar O próprio Léo Oliveira A briga vai ser boa No Q2 A briga vai ser boa Pela pole position Da categoria GP Lite É e a diferença é muito pequena Entre os dois primeiros 164 milésimos Pelo visto A briga vai ficar Entre os dois mesmo É vai ser uma briga Muito boa E quem vai conquistar Esse primeiro Esse um ponto né Conquistar um ponto Pela pole position Os dois vão brigar Com certeza Pela pole position No Q2 Q2 a GP Lite Que se acompanha ao vivo Aqui no site Do MotoGP A partir das 5 horas da tarde Q2 teremos aí 10 minutos Para o Q2 A gente vê aí O Flávio Sucar Número 77 Não na colocação Ele que precisa Tentar melhorar A volta O Flávio Sucar Aí o piloto Passeu no reto O Marlon Felizardo Está na resta Com a primeira colocação Enquanto isso O Flávio Sucar Na nona colocação Com o 25889 Precisa buscar Melhorar seu tempo A gente vê O Flávio Sucar Ele é o nono colocado É o primeiro Que está fora Do Q2 Vai tentar Buscar uma volta rápida Para poder Entrar entre os oito primeiros E participar do Q2 O Flávio Sucar O Flávio Sucar Que é da HPN Racing Team É a sua Kawasaki Piloto de 33 anos O Número 77 Vem tentando a volta rápida A gente vê o Venezuela Na sua frente 47 motos na pista Realmente é muita moto E aí o piloto tem que tentar Achar uma brecha O piloto atrapalhou O Flávio Sucar Acabou atrapalhando O Flávio Sucar No S de alta Ele estava tentando buscar Ainda faltando dois minutos Para acabar o treino O Flávio Sucar Ainda pode dar mais duas voltas Para tentar Melhorar seu tempo E entrar no Q2 Então entre os oito primeiros Para o Q2 Vai fechar a sua volta Aqui na minha chegada Eu não tenho tempo dele Para falar Porque ele fez a última volta Ele também traz Seu companheiro de equipe Atrás dele Flávio Sucar No Número 77 Trazendo Paulinho Camba Número 69 Atrás Agora sim Flávio Sucar Agora tem a oportunidade De poder Fazer a volta rápida Não tem ninguém à sua frente Pelo menos não parece Aqui pelo vídeo Que tem alguém à sua frente Para poder atrapalhar Nessa volta rápida Ele que está tentando buscar Entrar entre os oito primeiros Para poder participar do Q2 Logo mais Às cinco horas da tarde No Q2 Para definir os oito primeiros Da categoria GP Lite Enquanto isso O primeiro da GP Master É o Sidney Sigliano Na 18ª colocação No geral E o Alberto Brago Betoge Na 19ª colocação Olha que o Flávio Sucar Enquanto a gente está lá Acompanhando ele Eu perdi a primeira tela Do vídeo aqui Ele já caiu para a décima Primeira colocação Está bem complicada a situação No Flávio Sucar Não vendo uma parcial boa Nós temos agora Na oitava colocação O Eliandro Simonini E jogando na 9ª colocação Luiz Fittipaldi Luiz Fittipaldi Na 9ª colocação Tiago Favanelli na décima Flávio Sucar Na décima primeira Esses pilotos estão Tentando melhorar Para poder Entrar entre os oito primeiros De poder Participar do Q2 A gente vê aí Luiz Fittipaldi O número 95 Está na 9ª colocação Com 1,25,704 Na sua frente Oitavo colocado O Eliandro Simonini Com 1,25,687 Luiz Fittipaldi Fez uma parcial boa Segunda parcial Veio com a segunda parcial Mais rápida Do tempo dele Tem condição de poder Baixar Ele está 1 décimo Atrás só Do Eliandro Simonini Vai fechar sua volta Luiz Fittipaldi melhora E entra entre os oito primeiros Vai com o daqui Fecha sua última volta Sexta colocação Para Luiz Fittipaldi Luiz Fittipaldi Na sexta colocação Na última volta Garante sua vaga Por enquanto Vamos ver os outros pilotos Luiz Fittipaldi Na última volta 1,25,604 Joga então Para a sétima colocação Léo Oliveira Com 1,25,633 Oitava colocação Para Marcelo Cortes 1,25,636 E Eliandro Simonini Na 9ª colocação 1,25,687 Estamos falando aí De 4 centésimos de segundo A diferença de Marcelo Cortes Do oitavo colocado Para o 9º colocado Eliandro Simonini A gente vê aí O primeiro da Master Categoria Master Sidney Sigliano É o primeiro da categoria Master Na 18ª colocação Sidney Sigliano Já passou aqui Já fechou sua volta Então Portanto Garantido Já na 18ª colocação Sidney Sigliano E olha o Sucar Paulinho Cama Fechando a sua volta Babi Pass também Numeral 16 Babi Pass Que Vamos ver aqui Pelo vídeo Na 40ª colocação Eu só não tenho O tempo de Deixa eu ver aqui Se eu consigo O tempo de classificação Tempo de corte Na verdade Que é 15% Do primeiro tempo Que acredito que Claro Vai ser considerado O tempo do Q2 O primeiro tempo do Q2 Vai servir como Tempo de corte Para O grid de largada 47 pilotos Na pista Sendo que O último piloto Guilherme Emer Fez 1.36 8.86 A 12 segundos Do primeiro tempo Até o momento Que foi Renato Andregueto 1.23.952 Que deve baixar Os pilotos agora Terminam o treino Se é pela organização Da prova Eles podem treinar A largada Os pilotos que não estão Entre os oito primeiros Para A gente vê o Luiz Cipaldi Conquistou na última volta Sai de nono Para sexto colocado Felizardo Pode ver O Marlon Felizardo Não está contente Errou a frenagem Acabou conquistando O Marlon Felizardo Que dá a largar Na décima terceira colocação Número 81 Pilotos aqui De Curitiba Marlon Felizardo Na Décima terceira colocação Não está muito contente não Eu acho que de repente Ele poderia Estar achando que poderia Estar entre os oito primeiros Para fazer o Q2 Vamos ver A gente vê Algumas imagens Do que aconteceu Na categoria De pilates Pode falar Ricardo Falar aqui com o Marlon Aqui saiu Um pouco nervoso Marlon O que houve? O que aconteceu? Perdi um pouco De rendimento Estou com o pé machucado Mas eu tive calma Tive calma Para esperar A pista Mais aberta Para conseguir tirar Um tempo melhor Mas aí Infelizmente Na minha volta rápida A minha terceira marcha Acabou não entrando Mas está bom Para amanhã Que é outro dia Vamos trabalhar agora Para ver o que está acontecendo Com a terceira marcha Da moto Cuidado do pé E amanhã a corrida É outra conversa Vamos tentar pular Para frente E buscar Seguir os líderes Então vamos lá Classificação Final do Q1 Tivemos Na primeira colocação Renato André Gueto 1,23,952 Segundo André Paiato 1,24,116 Terceiro André Escoparin 1,25,308 Quarto colocado Henrique Castro 1,25,363 Tinto colocado Gustavo Herrera 1,25,422 Sexta colocação Paluz Fittipal De 1,25,604 Sétimo Léo Oliveira 1,25,633 E oitavo colocado Marcelo Cortez 1,25,636 Portanto os oito primeiros Que às cinco horas da tarde Voltarão a pista Para fazer o Q2 E aí sim definir O grid largada Da categoria GP Lite GP Master Enquanto isso O mais rápido Da GP Master Foi Sidney Sigliano Na décima oitava colocação E segundo Alberto Braga Na vigésima colocação Ora a gente vai Tem um intervalo Para a gente poder Acompanhar O Q2 Da categoria GPR 250 Que terá início Às 4h15 Daqui Cinco minutos Praticamente E a gente finaliza Agora a GP Lite E depois a gente volta Às 4h15 Com Categoria GPR 250 O Q2 Para definir o grid De largar